Beijar na boca durante o sexo, você não gosta? Não gosto muito, geralmente meus vídeos eu nem beijo na boca Eu não gosto muito de beijo Eu gosto só de transar mais mesmo Eu beijo assim, só pra começar, entendeu? Mas eu nem curto muito a maioria dos... É transar e na rua? A maioria do meu vídeo é só transando Tem vídeo que eu nem beijo, é só transo Só pomba Meia nove, curto o meia nove? Curto o meia nove